Por onde andei Eu já sabia que isso iria acontecer Por onde andei Por onde andei Eu tentei me convencer que estava bem Só que não me acertava com ninguém E a cada dia mais voltando pra você Agora eu sei Sei que na verdade vacilei e pisei na bola Mas a gente aprende A vida é mesmo uma escola Nada doeu mais do que te ver longe de mim E é por esse amor que hoje estou aqui Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor Me deixe entrar Eu fico aqui pra sempre com você E a solidão no outro lugar Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor Me deixe entrar Não vê que estou aqui pedindo amor Te dando amor Querendo amar Sei que na verdade vacilei e pisei na bola Mas a gente aprende A vida é mesmo uma escola Nada doeu mais do que te ver longe de mim E é por esse amor que hoje estou aqui Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor Eu fico aqui pra sempre com você E a solidão no outro lugar Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor Não feche a porta desse amor E me deixa entrar Não feche a porta desse amor Não feche o que você quiser eu vou te amar Não vê que estou aqui pedindo amor Te dando amor Querendo amar Amar